numa academia, tá? Em tudo que é rede social. Gente, o homem saca a arma dentro da academia e ameaça a outra pessoa que tá ali fazendo, né, os seus exercícios, fazendo o seu treinamento. Sabe quem é esse cara? É um promotor de justiça, doutora Marcia. É, um pouco destemperado, né? Um promotor de justiça. E a briga teria começado quando o promotor achou que um outro aluno lá da academia estaria olhando pra namorada dele. Ah, é? Você tá olhando pra minha namorada? Ah! Aí sacou a arma. Imagina você numa academia com uma arma na cintura. Doutora Marcia, a senhora é delegada de polícia, a senhora faz academia. Alguma vez a senhora foi pra academia armada com a arma na cintura, fazendo halteres? O ambiente não é mais adequado, mas vamos lembrar que ele também não é um policial, né? Ele é um promotor, não um policial. Um policial trabalha 24 horas. Então deveria ter esses equipamentos até na sua proximidade. Mas um destempero total, né? Ele conhece a lei, não pode dizer amanhã depois assim que não conhecia a lei, não sabia o que tinha que fazer. Mas ele preferiu essa soberba, né? Pode ser punido por isso? Com certeza, não só no criminal, como também no administrativo dentro do Ministério Público. A Corregedoria toma conhecimento disso, que afinal de contas é um desvio de conduta. Imagina se pega, né? Olhou pra namorada, o que é isso aqui numa academia, né? Pelo amor de Deus. Se garantir, né? Mas se garantir de outra forma, não desse jeito com uma arma na cintura. No quadro, quadro...